E aí, maninhas e maninhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. E como já tá próximo aí da Páscoa, hoje eu trouxe uma sugestão super fofa pra vocês fazerem aí pra vender agora na Páscoa. Então, olha, hoje eu vou ensinar pra vocês essa coelhinha aqui, que é a coelhinha Ziane. Uma coelhinha super fofinha e bem facinho de fazer. Não é nada difícil e fica muito lindinha. Olha só que fofura que ela ficou. Ficou uma gracinha. E os acessórios que eu estou usando aqui no vídeo, que eu vou usar aqui no vídeo, olha, os olhinhos e o lacinho, vocês encontram aí na lojinha da Leila, tá? No armarinho Leilarte Aviamentos. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, tá? Então, olha, hoje eu vou ensinar pra vocês essa fofurinha. E eu espero que vocês gostem. Já peço aí pra vocês curtirem o vídeo, compartilhar. Aí, que é pra mais pessoas virem conhecer aqui o canal, virem conhecer aqui um pouquinho do meu trabalho. Então, por favor, compartilhem, curtam, comentem o vídeo aqui, que é pra ajudar o canal. E você que é novo por aqui, olha, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, que aí você não vai perder mais nenhum vídeo. Vamos lá, então? Vamos fazer essa fofurinha. Então, vamos lá. Vou começar mostrando pra vocês aqui os materiais que a gente vai precisar pra fazer a nossa coelhinha. Eu vou usar aqui, olha, a lã molê, tá? O molete, não sei como pronuncia. Mas eu vou usar aqui essa lã. Vou precisar de dois novelos aqui nesse tom de cinza. Deixa eu mostrar pra vocês a numeração dessa cor. Olha, é a 8088, tá? Nós vamos usar dois novelos. Vamos precisar de dois novelos. Não vai ser preciso usar todos os dois, tá? Vamos precisar de dois novelos aqui dessa cor. Vou usar também a lã molê também nesse tom, assim, mesclado, olha. Que tem várias cores aqui nesse mesclado. A numeração desse é a 9490, tá? Esse tom de mesclado. E vou usar aqui nesse tom de rosa. Só que essa lã aqui é da Pinguim, tá? Que é Nina da Pinguim. Que, infelizmente, eu não encontrei um tom de rosa aqui da molê. E aí, dá pra usar também aqui a Nina da Pinguim. A numeração dessa cor é a 377, tá? Então, são esses os fios que a gente vai usar. E pra tecer, a gente vai usar aqui a agulha de 2,75. Pros olhinhos, eu vou usar aqui, ó, olhinhos de 13 milímetros. Vamos precisar também de tesoura e de agulha para os arremates, tá? Vamos precisar de agulha e a fibra. Então, são esses os materiais que a gente vai precisar pra fazer a nossa coelhinha, a nossa coelhinha Ziane. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso trabalho. Começa aqui com o anel mágico. Aqui dentro dele, a gente faz seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Trabalhei os seis pontos, fecho. Aqui na segunda carreira, a gente faz ela toda em aumentos. Então, pra cada ponto, vamos fazer dois pontos. Fiz aqui um, coloco o marcador, vou no mesmo espaço, faço mais um ponto. Essa sequência que vamos seguir, dois pontos em cada ponto da base, e aí a gente finaliza com 12 pontos. Finalizei, vamos para a próxima carreira. Aqui vamos trabalhar um ponto e um aumento. Fiz aqui um ponto, vou no próximo, trabalho o aumento. Faço um ponto no mesmo ponto, mais um ponto, e é essa sequência que vamos seguir. Um ponto, um aumento. Repete aqui por toda a volta, e nessa carreira a gente vai finalizar com 18 pontos. Aqui, olha, finalizei, vamos para a próxima carreirinha. Aqui a gente vai trabalhar dois pontos e um aumento. Tenho aqui um, e dois. Fiz aqui dois pontos, vou para o próximo, trabalho o aumento. E essa sequência que vamos seguir. Dois pontos, um aumento, repete por toda a volta, e aí a gente finaliza com 24 pontos. Aqui, olha, finalizei, vamos para a próxima carreirinha. E aqui a gente vai trabalhar três pontos e um aumento. Então, eu tenho aqui um. Vou botar aqui esse pontinho. Então, eu fiz aqui um, dois, e três. Trabalhei três pontos, vou no próximo, faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Então, é essa sequência que vamos seguir. Três pontos, um aumento, repete aqui por toda a volta, e aí aqui a gente finaliza com 30 pontos. Aqui, olha, finalizei, vamos para a próxima carreirinha. E aqui a gente vai trabalhar quatro pontos e um aumento. Fiz aqui um, dois, três, e quatro. Fiz quatro pontos, vou no próximo, trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Essa sequência aqui vamos seguir. Quatro pontos, um aumento, repete aqui por toda a volta, e aí a gente finaliza com 36 pontos. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreirinha. Aqui a gente vai trabalhar cinco pontos e um aumento. Tenho aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou aqui no próximo, trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Então, é essa sequência que vamos seguir. Cinco pontos, um aumento, repete por toda a volta, e aí aqui a gente finaliza com 42 pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os 42 pontos, vamos para a próxima carreirinha. E aqui a gente vai trabalhar seis pontos e um aumento. Tenho aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Trabalhei aqui os seis pontos, vou no próximo e faço o aumento. Faço um no mesmo espaço, mais um ponto. E essa sequência aqui vamos seguir. Seis pontos, um aumento, repete aqui por toda a volta, e aí a gente finaliza essa carreira com 48 pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os 48 pontos. Agora, vamos trabalhar quatro carreiras retas. Quatro carreirinhas com ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui o meu primeiro ponto, vou no próximo, faço um ponto, no próximo ponto, e assim eu vou seguir aqui trabalhando esta carreira e mais três, tá? Vamos fazer quatro carreiras. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as quatro carreirinhas retas, vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai trabalhar sete pontos e um aumento. Então, tenho aqui o primeiro ponto. Tenho aqui um, dois, opa. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Trabalhei aqui os sete pontos, vou no próximo, faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto, e é essa sequência que vamos seguir. Sete pontos, um aumento, repete aqui por toda a volta, e aí a gente finaliza essa carreira com 54 pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os 54 pontos. Agora, a gente vai trabalhar aqui três carreiras retas. Três carreirinhas com ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz aqui um. Vou no próximo, faço o ponto, e assim eu vou trabalhar essa carreira e mais duas, tá? Vamos fazer três carreiras. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as três carreirinhas retas, vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai iniciar com nove pontos. Então, ó, tenho aqui um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Trabalhei nove pontos. Vou alongar, e agora eu vou trocar aqui para o rosa. Troquei aqui para o rosa. E agora, a gente vai seguir aqui a sequência de dois pontos, um aumento, por quatro vezes. Vamos lá. Vou aqui, olha, trabalho um, dois pontos. Fiz aqui dois pontos, vou no próximo, trabalho um aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Então, vou repetir essa sequência aqui mais três vezes. Vamos lá. Um, dois pontos, vou no próximo, faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Novamente, um, dois pontos, vou para o próximo, faço o aumento. Novamente, vou aqui, faço um, dois pontos, no próximo faço o aumento. Então, trabalhei aqui, olha, dois pontos e um aumento por quatro vezes, tá? Então, eu tenho aqui, olha, um aumento, dois, três, quatro, tá? Então, trabalhei dois pontos, um aumento por quatro vezes. E agora, eu vou fazer três pontos aqui, três de... E agora, eu vou fazer aqui, três pontos baixíssimo. Faço aqui um, dois, três. Fiz três pontos baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar um aumento e dois pontos por quatro vezes. Vamos lá. Vou aqui no próximo pontinho, vou trabalhar um aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer um ponto em cada pontinho aqui, ó. Então, eu fiz um aumento e dois pontos. Vou repetir a sequência mais três vezes. Vou para o próximo pontinho, ó, faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. E agora, eu vou fazer os dois pontos. Um, dois. Novamente, vou para o próximo ponto. Deixa eu só voltar aqui, que enroscou. Vou aqui no próximo ponto, trabalho o aumento. E agora, eu vou fazer dois pontos, um para cada ponto de base. Então, eu já tenho aqui. Um, dois, três. Vamos para a última sequência. Vou aqui, trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. E os dois pontos. Um em cada ponto de base. Então, eu segui aqui a sequência de um aumento e dois pontos por quatro vezes, tá? Agora, eu alongo aqui o fio e volto a trabalhar com a cor cinza que eu deixei aqui em espera, ó. Vou voltar a trabalhar aqui com o cinza. Lembrando de deixar frouxinho aqui para dentro. Quem quiser cortar e dar um nozinho e depois fazer a troca de cor, também pode. Agora, eu vou seguir aqui só com ponto baixo sobre ponto baixo até o final da carreira. Vou seguir com ponto sobre ponto aqui até o final. Aqui, olha, finalizei a carreira, tá? E aqui, a gente fica com 62 pontos no final, tá? Ficamos com 62 pontos. Agora, a gente vai trabalhar cinco carreiras, exatamente como se encontram aqui os pontos. Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui com vocês. E daí, vocês sigam adiante. Então, olha, a gente vai começar aqui com os nove pontos na cor cinza. Então, eu tenho aqui o primeiro. Tenho aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Trabalhei os nove pontinhos aqui na cor cinza, alongo o fio. Venho aqui e busco o fio rosa. Troco aqui. E agora, eu vou trabalhar aqui os meus 35 pontinhos que eu tenho aqui na cor rosa. Vamos lá. Então, ó. Tenho aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Aqui, onde eu tenho os três pontos baixíssimos que a gente fez, a gente segue com ponto baixo. Então, ó. Sigo com ponto sobre pontinho aqui, ó. Faço três pontos baixos aqui nos pontinhos de base. E aqui, eu sigo com ponto sobre ponto até chegar no último pontinho rosa. Eu tenho um total de 35 pontos rosas aqui. Só vou voltar aqui, porque enroscou. E aí, eu vou trabalhando ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final, tá? Então, eu tenho aqui 35 pontinhos aqui com rosa. Alongo. E aí, eu vou trocar para o cinza novamente. Puxo aqui. E vou voltar a trabalhar com a cor cinza. Seguindo ponto sobre ponto. Então, eu vou repetir. Vou trabalhar por mais três carreirinhas. Perdão, por mais quatro carreiras. Exatamente como se encontra aqui os pontos. Então, eu vou terminar essa carreira e fazer mais quatro. Com a mesma quantidade de pontos aqui, tá? Com os 35 pontinhos aqui rosa. E segue com ponto sobre ponto aqui na cor cinza. Por mais quatro carreiras. Após essa daqui, faz mais quatro. Tá bom? Então, eu vou terminar e já volto para mostrar. Aqui, ó. Já finalizei as cinco carreiras retas. Ficou assim, tá? Fiz exatamente igual como eu mostrei para vocês. As carreirinhas retas. Vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai começar com nove pontos. Então, vamos trabalhar nove pontos. Um em cada pontinho aqui da base, ó. Tenho aqui um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Trabalhei nove pontos. Alongo, insiro a agulha aqui e vou trocar para o rosa. Agora, a gente vai seguir aqui a sequência de dois pontos, uma diminuição por quatro vezes. Vamos lá. Então, eu vou aqui, trabalho um ponto. Trabalho aqui um ponto e dois. Fiz aqui dois pontos. Agora, faço uma diminuição. Alça da frente, alça da frente, laço, passo aqui por dentro, faço um ponto baixo. Então, eu vou repetir essa mesma sequência por mais três vezes. Vamos lá. Faço um, dois, uma diminuição. Novamente. Um, dois, uma diminuição. Mais uma vez. Um, dois, e uma diminuição. Então, a gente seguiu aqui a sequência de dois pontos, uma diminuição por quatro vezes. Agora, eu vou trabalhar aqui três pontos. Um em cada ponto da base. Então, vou aqui, olha. Faço um, dois, e três. Fiz três pontos. Agora, a gente vai seguir aqui a sequência de uma diminuição e dois pontos por quatro vezes. Vamos lá? Então, eu vou trabalhar aqui uma diminuição. E agora, eu vou fazer dois pontos. Um em cada ponto. Um, dois. Vou repetir a sequência por mais três vezes. Uma diminuição. Dois pontos. Um, dois. Novamente. Uma diminuição. Dois pontos. Um, dois. Aqui é a última vez. Uma diminuição. E finalizo aqui. Opa. Com os dois pontinhos. Um, dois. Um, dois. Tá? Agora, eu alongo e troco para a cor cinza. Troco aqui para o cinza. Sempre deixando frouxinho aqui pra dentro. E aqui, eu sigo com ponto sobre ponto até o final. Vou seguir com um ponto em cada pontinho da base aqui até o final. Aqui, olha, finalizei a carreira. Aqui, a gente fica com um total de cinquenta e quatro pontos. Vamos lá, então. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui, a gente vai trabalhar sete pontos e uma diminuição. Então, fiz aqui o primeiro. Vou para o próximo. Faço ponto. Tenho dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Fiz sete pontos. Agora, faço a diminuição. Alça da frente, alça da frente, laço, passo aqui por dentro e faço ponto baixo. Alongo e aqui eu troco para o rosa. E vamos seguir com sete pontos e uma diminuição aqui com a cor rosa. Então, faço um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Fiz os sete pontos. Faço a diminuição. Vou repetir a sequência novamente. Sete pontos, uma diminuição. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. e sete. E sete. Faço aqui a diminuição. Novamente, sete pontos, uma diminuição. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. E sete. Trabalhei os sete pontos. E aqui eu finalizo com a diminuição. Alongo. E aí, eu vou trocar para a cor cinza. E aqui eu vou seguir da mesma forma. Sete pontos e uma diminuição até o final da carreira. Vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e a diminuição. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e aqui eu finalizo com a diminuição. E aí, a gente finaliza essa carreirinha aqui com 48 pontos. Vamos aqui para a próxima carreira. Aqui a gente vai começar com dois pontos e uma diminuição. Vamos lá. Então, trabalho aqui um ponto. Vou no próximo e faço um ponto. Então, trabalhei dois pontos. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. Alça da frente, alça da frente, laço, passo aqui por dentro. E faço um ponto baixo. E agora, a gente vai seguir aqui com um ponto em cada ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Fizemos quatro pontinhos aqui na cor cinza. Agora, a gente vai fazer o alongo e eu vou trocar para o rosa. Troco aqui para o rosa. Agora, a gente vai fazer aqui dois pontinhos com a cor rosa. Só puxar o fio aqui para ajustar. Vamos lá. Faço aqui o meu primeiro ponto. Tenho aqui um. E dois. Trabalhei dois pontos aqui com rosa. Agora, faço uma diminuição. Fiz aqui uma diminuição. Agora, a gente vai fazer seis pontos. Um em cada ponto da base. Então, ó. Tenho aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz seis pontos. Agora, vou fazer uma diminuição. Alça da frente, alça da frente, laço, passo por dentro, faço um ponto baixo. Vou fazer novamente seis pontos. Um. Deixa eu voltar aqui que deu uma enroscada doida. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Trabalhei seis pontos. Agora, faço uma diminuição. E agora, vou fazer esses quatro pontinhos restantes aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Quatro pontinhos restantes aqui com a cor rosa. Alongo. E aí, eu vou trocar para o cinza. Troquei aqui para o cinza. Vou trabalhar aqui dois pontos. Fiz aqui dois pontos. Agora, vou fazer uma diminuição. Alça da frente. Alça da frente. Laço, passo aqui por dentro. Faço um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer seis pontos. Um para cada ponto da base, ó. Tenho aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz os seis pontos. Faço a diminuição. E agora, eu sigo com um ponto em cada ponto restante, ó. Tenho aqui um, dois, três, e quatro. E aí, a gente finaliza essa carreira aqui com quarenta e dois pontos. Agora, eu vou alongar aqui o fio pra gente colocar os olhinhos. Então, para os olhinhos, a gente vai contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E aqui, olha, na quinta carreirinha, a gente vai inserir os olhinhos. Eu vou contar aqui, olha. Da onde a gente começou aqui com rosa, a gente conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixo nove pontinhos aqui, ó. Da lateral aqui do rosa. E aí, na carreira quinze aqui do cinza, a gente marca aqui o olhinho. Aí, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, no sétimo pontinho, eu vou colocar o outro olhinho. Então, eu vou deixar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, no oitavo, tá? Ó, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo pontinho, eu abro aqui pra colocar os olhinhos. E aqui, eu vou usar olhinhos de treze milímetros. Aqui, ó, olhinhos de treze milímetros. Vou encaixar aqui. E aí, encaixa o outro olhinho aqui. E aí, é só aplicar aqui a trava. Aqui, olha, coloquei as travas, vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai começar com cinco pontos e uma diminuição. Então, vamos lá. Tenho aqui um, dois, três, quatro, e cinco. Trabalhei cinco pontos, agora eu vou fazer a diminuição. Alça da frente, alça da frente, laço, passo aqui por dentro e faço um ponto baixo. Vou alongar, e aí, eu vou trocar para o fio rosa. Troco aqui. E aqui, a gente vai trabalhar cinco pontos e uma diminuição por três vezes. Tá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco pontos, faço a diminuição. Vou repetir a sequência mais duas vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço a diminuição. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, eu faço a diminuição. Alongo. E agora, eu troco para o cinza. Troco aqui para o fio cinza. E aqui, eu vou seguir com cinco pontos e uma diminuição. Tá? Mesma forma que eu vim trabalhando ali no rosa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui, eu faço a diminuição. Vou repetir mais uma vez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui, eu finalizo com a diminuição. E aqui, a gente finaliza essa carreira com 36 pontos. Agora, a gente vai colocar aqui um pouco de enchimento. Tá? Já para ir dando forma aqui à cabeça. Eu vou jogar aqui, olha, os fios para a parte de trás da cabeça. E aqui, eu começo a encher. Aqui, olha, eu coloquei um pouquinho de enchimento. Vamos para a próxima carreira. Aqui, eu vou começar com um ponto. Tenho aqui um ponto. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Alça da frente, alça da frente, laço. Faço aqui por dentro. Faço ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar três pontos. Um em cada ponto da base. Tenho aqui um. Dois. E três. Três. Três pontinhos. Alongo. E aí, eu vou trocar aqui para o fio rosa. Troquei aqui para o fio rosa. Vou fazer aqui um ponto. Trabalhei aqui um ponto. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Alça da frente, alça da frente. Passo aqui por dentro. Faço um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar quatro pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Fiz quatro pontos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, alça da frente, alça da frente. Passo aqui por dentro. Faço um ponto baixo. Vou trabalhar novamente quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Fiz aqui os quatro pontos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Alça da frente. Alça da frente aqui. Passo por dentro. Faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer três pontos. Um em cada ponto da base. Então, eu tenho aqui, olha. Um. Opa. Tenho aqui um. Dois. E três. Alongo. Insiro aqui a minha agulha. E aí, eu vou trocar aqui para o fio cinza. Troco aqui para o cinza. E aí, eu vou trocar aqui para o fio cinza. E agora, a gente vai trabalhar aqui um ponto. Opa. Quando a miglame está cheia, assim, já fica um pouquinho mais difícil de trabalhar. Mas, vamos lá. Tenho aqui um ponto. E agora, eu faço uma diminuição. Alça da frente. Alça da frente. Passo aqui por dentro. Faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer quatro pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Fiz quatro pontos. E agora, eu faço uma diminuição. Alça da frente. Alça da frente. Laço. Passo aqui por dentro. Faço um ponto baixo. E aqui, eu finalizo com ponto sobre ponto. Tenho aqui um. Dois. E três. E aí, a gente finaliza essa carreirinha aqui com 30 pontos. Vamos aqui para a próxima carreira. Aqui, a gente vai começar com três pontos e uma diminuição. Então, vamos lá. Tenho aqui um. Dois. E três. E três. Trabalhei três pontos. Agora, eu faço uma diminuição. Alcinha da frente. Alcinha da frente. Laço. Passo aqui por dentro. Faço um ponto baixo. Alongo. E aí, eu vou trocar aqui para o rosa. Aqui, troquei para o rosa. E vou trabalhar da mesma forma. Três pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui por três vezes. Vamos lá. Tenho aqui, olha. Um. Dois. E três. Trabalhei três pontos. Faço a diminuição. Novamente. Um. Dois. Três. Três pontos. Uma diminuição. Mais uma vez. Um. Dois. E três. Três pontos. E aqui, eu faço a diminuição. Um. E aí, eu vou trocar para o cinza. Troco aqui para o fio cinza. E eu vou seguir da mesma forma. Três pontos e uma diminuição. Então, vou voltar aqui que deu uma enroscada. Um. Dois. Três. Três pontos. Uma diminuição. Mais uma vez. Um. Dois. Três. E aqui, eu finalizo com uma diminuição. E aí, a gente finaliza essa carreira com vinte e quatro pontos. Agora, eu tiro aqui o marcador. Vou aqui no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. E aí, eu corto deixando um pedaço grande o suficiente para fazer a costura. Aqui, eu puxo o fio rosa. Vou cortar deixando um pedaço aqui que dê para eu dar um nozinho aqui com esse fio. Vou dar um nozinho aqui para não correr o risco de soltar. E aí, eu já posso jogar essas pontas todas aqui para dentro, que não vai soltar. E é só terminar de encher. Aqui é a cabeça. Termina de encher. E aqui a cabeça está finalizada. E aí, eu vou tirar o risco de soltar.